E vocês não vão escutar, e eu não vou me esquecer Esse dia chegou, e eu vou se encargar E eu sou de nós, na memória do meu celular Se a cara do meu palco, que a gente tem que morar No inferno, você vai lembrar que eu te esqueci No inferno, você vai lembrar No inferno, eu não vou me esquecer E eu não vou me esquecer E aí, você faz barulho? Vou caíqueiro, tá vivo? Senta o dedo E aí, você vai lembrar, vamos ouvir o salão E aí, você vai lembrar, vamos ouvir o salão E aí, você vai lembrar, vamos ouvir o salão E aí, você vai lembrar, vamos ouvir o salão E aí, você vai lembrar, vamos ouvir o salão E aí, você vai lembrar, vamos ouvir o salão E aí, você vai lembrar, vamos ouvir o salão Diego gravou esses dois agora, eu vou contar pra vocês Diego gravou, Diego gravou, seguindo a voz, bom, claro que a gente é muito fã nessa dupla Não pode contar nunca mais no show, essa voz aqui, porque eu gosto mais dela, principalmente do que é só Diego e Daniel, que já toca aqui, já já, pra todos vocês Outra vez eu sonho em casa, e te encontro a voltar Com o que nada aconteceu, com mais alguém perdoa E a luz e o teu prazer, e eu só tô pra amar Com o que nada aconteceu, com mais alguém perdoa Eu tenho esquecido de dar, todos os localizados 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 O Senhor é a nossa lua de E só com você eu faço a dor de verdade Já mais vem